Eu sou Curoro Lucifer Mandante do grupo com a minha vida A trupe fantasma por comandos por mim é regida Feminoso sem identidade de força e poder notório Como ninguém fui residente da cidade meteoro Não exponho objetivos, emoções eu não demonstro Mas calma em minha face, esconde a frieza de um rosto Eu roubo o seu poder em segundos, minha força anota Não preciso de um combate pra deixar clara sua derrota Então vamos convoco, eu tenho uma missão Agora faremos o tesouro secreto do leilão Concedido a permissão para matar Todos no caminho, eu não aceito intromissão O desgraçado da corrente Não aceito que ele sobreviva Temos um novo objetivo Caçado das correntes, nós não vamos deixar vivo Eu não sei, pode ser que não tenha a ver comigo Porque hoje era uma de ruína, não sei responder O motivo é a chave para me compreender O calendário perdeu o mês Os meses restantes se reúlem Um pouquinho escute a nossa melodia É o nosso requiem Então monte seu poder a mim Em questão de segundos ele me pertence Em seguida será seu fim Pensei disso, é só o dinheiro, é ninguém que vence Tem diálogo e fantasma, todos vão morrer Tem identidade, algo que não podem conhecer Então não fico pra ver A cabeça é da aranha Por ouro, lucifer Eu vi tantas profecias É minha decisão Pra manter as nossas vidas Não há opção Determinho sua habilidade Como ela funciona eu quero saber Eu toquei o segredo do bandido As condições foram cumpridas Me apoderam do seu poder Uau! Tô nessa habilidade minha Uau! Enquanto esfora a escuridão dentro de você Chega a sua alma, o verdadeiro prazer Rapaz, a morte é do usuário Rato, isso se intensifica Tensificar do seu rato, isso é o que me fortifica Pra que ser seus amigos, eu precinto o temor Isso é só um empecilho, pois eu não tenho valor Então pera e solta Não vai sair vivo Contemplir a força do exército explosivo Aranha se mantém, não importa o que aconteça Mesmo que arranque a sua cabeça Então antes eu vou ter a mim Em questão de segundos ele me pertence Em seguida será seu fim Pencialização de nem não há ninguém que pense Em teatro e fantasma todos vão morrer A identidade é algo que não podem conhecer Então não fique pra ver A cabeça é da aranha Com a luz de você Uau! 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 É o da lua em ele mesmo! Uau! Uau! Eu tô de volta! Uau! 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 Uau!